Olá, bom dia. Eu digo uma pausa pequito quieto e nesta pausa eu vou dizer pequito quieto. Lembro-me daquela anodota, daquela história de quem tem o maior barco do mundo. Era uma série de nacionalidades. Por último, ficaram um inglês, um russo, um americano e um português. O inglês dizia que o barco deles é o maior do mundo porque o comandante dava ordens, só podia dar ordens através de um automóvel ou com um automóvel. O russo, porque o comandante só podia dar ordens num avião, um americano, bom ok, as coisas estão ganhas. Só dizia que o barco deles é tão grande, tão grande, tão grande, mas mesmo tão grande que o comandante só podia dar ordens num foguetão. Bom, toda a gente olhou para o português e isto, meus caros amigos, ganhei eu. O nosso barco é tão grande, mesmo tão grande, mas mesmo, 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 mesmo tão grande que o cozinheiro para provar as batatas dentro do submarino. Bom, isto tem tudo a ver com o dos governos regional da Madeira. Eles parecem uma espécie de cozinheiro. Eles dizem, vejam, vejam isto. Lá para Setembro e Outubro diziam que os portos iam ter barcos. Setembro iam ter barcos em Outubro, Outubro iam ter barcos em Novembro. Em Novembro iam ter barcos para Dezembro, chegamos a Dezembro. Marcos nenhum, um ou dois, ou mesmo nenhum. Nos aviões vinham aí turistas, eram dinamarqueses, eram holandeses, eram ingleses. Mas, afinal, não veio ninguém, ou poucos vieram. A CUP foi da Europa, a CUP foi, olha, foi todos, menos deles. Não fizeram uma promoção correta, não olharam para o que estava a suceder. Criaram falsas expiativas, percebo-se. São expiativas para encher jornais, para as pessoas acharem que estamos aqui na Madeira no melhor dos mundos, afinal não estamos. Com a Covid, gasta-se o seu lugar, tem que se gastar para testar, 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 afinal os testes pouco valeram, porque a pandemia chegou, ficou, aí a transmissão já é comunitária, não como eles dizem, que é local. Nas finanças, na economia, vem e dinheiro, vem e dinheiro, vem e dinheiro, são empréstimos para isto, empréstimos para aquilo, empréstimos para o outro, o que é certo é que os empresários, ou pelo menos os empresários que não estão ligados ao regime, ou que não foram abençoados para o regime, continuam a dizer que o dinheiro não lhes calha, por isto ou por aquilo ou pelo outro, as propostas que eles fazem não são aceites, porque aquilo é feito à medida de uns poucos. empréstimos, ao empréstimo é o menos empréstimo, ao aval menos o aval, afinal foram buscar o dinheiro, e o que se passa é que eles gostam tanto do Madeirense e querem tanto bem à saúde da Madeirense, tratam tão bem a saúde da Madeirense que deste empréstimo que veio apenas 50 euros, vejam isto, 50 euros cabe a cada Madeirense. Isto, dividimos isto, pelo período de pagamento do empréstimo que existe nenhum cêntimo nos vale, 1 euro, 3 euros, enfim. Isto só para dizer o que é que o desgoverno faz, eles são uma espécie de caga milhões, dizem muito, dizem isto, dizem o outro, mas aquilo que normalmente às vezes acontece é sempre com o dinheiro dos outros. Eu já ouvi alguém a dizer que o desgoverno regional ia comprar vacinas para a Covid, mas é uma mentira, isso é uma mentira. Quem compra é o governo da República, que dá, como tem que dar, a todos os cidadãos nacionais, gratuitamente. E é isto que acontece neste desgoverno, quer dizer, desgovernam-se, governam-se para si, e desgovernam-se para todos os outros. Mas outro apontamento. Quanto à corrente, hoje em dia os nossos empresários, os pequenos empresários, principalmente não andando na restauração e pequeno comércio, queixam-se, e com toda a razão de que as coisas não estão bem, estão difíceis. A pandemia quase tudo levou e quase tudo não vai deixar, fiquem claros. Mas agora a pergunta que eu faço é, onde é que estavam estes mesmos empresários da restauração? Alguns, não todos, mas alguns, houve pequenos comerciantes e há um ano, dois anos atrás, três anos atrás, quando uma pessoa ia ao seu restaurante e muitas vezes, e muitas vezes, e temos que dizer isto com toda a clareza, muitas vezes fugiam ao pagamento do IVA. As faturas, nós muitas vezes ficávamos com elas, íamos ao restaurante, por exemplo, eram apenas do que é que a mesa, o que é que a mesa pediu. Não era uma fatura, era apenas uma indicação. Portanto, claramente, eles fugiram aos impostos, há pagamento dos impostos. Não foram só eles, são um pouco todos nós. Eles têm razão, porque o comércio e a restauração trazem muita empregabilidade, mas também não é só o comércio e a restauração, é também o turismo. Também as outras atividades económicas, que também estão em baixo, exatamente porque esta pandemia fez com que, infelizmente, uma crise económica e uma crise financeira acontecessem. Devemos ser coerentes, se de facto há muito e muita gente que bem, volto a repetir, pede ajuda, há também muita e boa gente que durante muito tempo, durante mesmo muito tempo, fugiu aos impostos. Eu sei que o Estado é um mau pai, o Estado pede, pede, pede e não nos dá, mas isso é culpa nossa. Simples. Nós votamos e quando votamos, escolhemos. Não acredito em, não quero aqui falar nos partidos Chegas e outros que tais, porque esses tipos apenas usam, utilizam-se das nossas dores para obterem, para conseguirem fins que eu chamo de legítimos, de poder. Eles vão fazer exatamente o mesmo ou igual ou pior. Agora, falando um pouco à Madeira e um pouco como geral, a culpa disto estar assim como está é nossa. Vejam-se o dos Governo Nacional, que ainda não está, fica uns 500 milhões de euros que recebeu. Vai sobrar muito pouco para a vida do Madeirense. Veja-se, por exemplo, este caso do Estapa Folio, que foi o Secretário Regional das Pescas, ter 600 toneladas de espada congelada e agora estar, segundo dizem os jornais, vai pedir às grandes superfícies para baixar o preço, quer dizer, as grandes superfícies vão baixar o preço e ele vai baixar o preço de espada, porque ele vai baixar os preços de espada, porque amanhã ele vai dar qualquer coisa em troca. É que, meus senhores, não há almoços grátis. Os almoços nunca são grátis, alguém vai ter que os pagar. E o que é que se passa na Madeira? É que o dos Governos Nacional da Madeira faz-nos sempre pagar os almoços deles, sempre, 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 sistematicamente. Bom, hoje é tudo. Fiquem bem e, por favor, fiquem seguros. Um início de uma boa quadra natalícia e até uma próxima oportunidade. Obrigado.